Como eu posso ser uma pessoa mais sábia? Como você pode se tornar uma pessoa mais sábia? Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos de 5 a 7. Provérbios, capítulo 3, dos versículos de 5 a 7. Provérbios 3, 5 a 7 diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O livro de Provérbios foi escrito, em sua maior parte, pelo rei Salomão. E um dos objetivos do livro é que nós alcancemos a sabedoria. E nesses versículos que nós lemos, Salomão nos dá pelo menos três conselhos, para que nós sejamos pessoas mais sábias. E o primeiro conselho está aí no versículo 5, quando ele diz, Confia no Senhor. Mas, o que é confiar? O que é confiar? O que significa isso? Confiar é depositar-se, é entregar-se, é colocar-se nas mãos de alguém. Isso é confiar. E Salomão nos diz, Confie. O Salmo 37, versículo 5, diz assim, Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confiança, irmãos, vejam, confiança faz oposição direta a ansiedade. Quem confia em Deus, não anda ansioso por coisa alguma. Quando você anda ansioso, sabe o que é que você diz para Deus? Além de dizer, eu não confio em ti, você diz, eu sei o que é melhor para mim. Quando você anda ansioso por qualquer coisa que seja, você está dizendo para Deus, eu sei o que é melhor. Eu sei mais do que o Senhor. E Salomão nos diz, confie. Confie no Senhor. Agora, repare, Salomão nos diz, o que fazer? Confiar. E agora ele vai nos dizer, em quem? Confie. O que está escrito aí na sua Bíblia? No Senhor. Confie no Senhor. Veja, está escrito aí na sua Bíblia, confie na estabilidade política do seu país. Para vocês que são brasileenses, confie no seu cargo público, na estabilidade do seu emprego? Confie no seu time de futebol? É para confiar em quem? no Senhor. No Senhor. No Senhor. Agora, por que que Salomão nos diz para confiar no Senhor? Vejam, ele nos diz para confiar, para confiarmos no Senhor, porque o Senhor é soberano, é todo poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é Deus misericordioso, justo e compassivo, Deus de amor, torre forte, socorro bem presente nas tribulações, é a fonte de vida, é o conhecedor de todas as coisas, é rei, é eterno, nunca muda, não tem limites, é Espírito único, santo, zeloso, justo, sábio, vitorioso, amor, bom, paciente, cheio de graça, fiel, verdadeiro, sempre presente, é o Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, é o Deus que assim como um pai se compadece de seu filho, ele se compadece de nós, por isso nós devemos confiar no Senhor, agora vejam, Salomão nos diz o que fazer, em quem fazer, e como fazer, confie no Senhor como, de todo o seu coração, vocês, quem é casado aqui, e que tem namorado, namorada, os casados não namoram? tá bom, imagine que o seu esposo, sua esposa, namorada, namorada, chegasse para você, e dissesse assim, olha, eu sou fiel a você, 99%, você ia gostar? você ia ficar feliz com isso? imagina que ele diga para você assim, olha, você pode confiar em mim 99%, serve, esse tipo de confiança serve? por que que com Deus a gente acha que serve? confiança no Senhor é de todo o coração, quando Salomão diz de todo o coração, ele está dizendo, com a totalidade do seu ser, com toda a sua alma, com a plenitude do seu ser, confie em Deus, é uma confiança sem reservas, ela é total, absoluta, e o versículo continua dizendo, não te estribes no teu próprio entendimento, sabe o que que Salomão está dizendo aqui? não se apoie no seu próprio entendimento, ele está falando assim, não seja orgulhoso, não pense que você sabe mais do que Deus, irmãos, eu tive um colega, seminário, um rapaz, muito capaz, muito inteligente, dominava as línguas originais, sabia fazer uma exergese escorreita, perfeita, e aí ele foi para a sua igreja, e foi pregar, com toda a sua bagagem teológica, no meio do sermão, deu um branco nele, ele se perdeu, e começou a gaguejar, e a tropeçar nas palavras, e encerrou o sermão, de maneira abrupta, e desceu do púlpito, humilhado, e aí sentado lá no banquinho, com a cabeça baixa, uma irmã veio, bateu nas costas dele, e disse, se você tivesse subido no púlpito, como você desceu, o sermão teria sido outro, não te estribes no teu próprio entendimento, e o segundo conselho, está aí no versículo 6, veja o versículo 6, quando ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, eu fiz uma viagem missionária, para o sertão de Pernambuco, na época eu estudava no Pará, aí eu peguei um ônibus do Pará até Belém, foram 36 horas, até Recife, 36 horas, depois mais 12 horas de Recife para o sertão, um lugar extremamente pobre, e lá trabalhando com o pastor, visitando as casas, falando de Cristo para as pessoas, me veio um pensamento, que vontade de comer um churrasco, mas naquele lugar, era impossível, o pensamento foi embora, a gente continuou trabalhando, chegou a hora de ir embora, eu voltei para Recife, quando eu cheguei em Recife, sabe qual foi a primeira coisa, que o pastor que me recebeu lá fez? me levou para uma churrascaria, mas, não era qualquer churrascaria não, de frente para o mar, uma coisa linda, e aí eu fiz outra viagem missionária, agora para uma comunidade ribeirinha, no interior do Pará, eu trouxe umas fotos, não sei se dá para mostrar, quanto eles vão procurando ali, não sei se você já viu, como é uma comunidade ribeirinha, as casas lá, são construídas sobre tocos, sobre palafitas, são casas suspensas, por quê? Porque a maré do rio sobe e passa por debaixo da casa, vai até o fundo da casa, depois a maré baixa e vai embora, a foto está chegando. Quando a gente chega lá, está vendo que tem uma escadinha ali? A gente chega com um barquinho, estaciona um barquinho ali, no pé daquela escada, eles chamam isso aí de trapiche, que é um corredor que vai para as comunidades, pode passar a próxima. Aí lá nós dormimos em redes, pode passar. Aí são as casas, dá para enxergar? São casas suspensas, construídas sobre tocos, pode passar a próxima. Aí no fundo da casa, eles têm um quartinho separado, que eles chamam de banheiro, é separado da casa, fora da casa. E lá você tem duas madeiras madeiras para apoiar os seus pés e um buraco no meio. E ali você faz o que você precisa. Mas quem está do lado de fora, vê o que você fez lá dentro. Inclusive os seminaristas apelidaram isso aí de queda livre. Aí a maré sobe, vai por baixo da casa, vai até lá o fundo do banheiro e vai embora. Certo? Volta aquela primeira foto, por favor. isso. No pé daquela escada, tem um motorzinho que pega aquela água do rio e joga aquela água para a caixa d'água, que é a água que você lava a louça, faz comida. O meu tempo lá terminou e eu voltei para São Paulo. Eu nasci e fui criado em São Paulo. sempre com muito amor e carinho. Não com danoninho de pêssego como o nosso irmão Felipe, mas com muito amor. Quando eu cheguei no meu quarto, no meu quarto tinha um banheiro. Que eu vi o meu banheiro, eu quase que literalmente me prostrei diante do trono. e eu disse, Deus, muito obrigado pelo meu banheiro. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é perceber que é o Senhor quem conduz a nossa vida, não importa qual seja a circunstância. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é ter um coração grato a Deus por tudo o que Ele nos permite viver. Por tudo o que Ele nos permite passar. Sejam por momentos de bonança, sejam por momentos de dificuldades. É o nosso Deus quem nos conduz. Quantos de vocês essa semana aqui agradeceu a Deus porque tinha uma cama? Quantos? Olha, pastor, tem crente aqui, hein? Benção. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. É o Senhor quem cuida de nós. John Piper tem uma frase para mim espetacular quando ele diz não desperdice o seu câncer. Até o seu câncer deve ser usado para a glória de Deus. Quer ser uma pessoa mais sábia? confie no Senhor de todo o seu coração. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Seja grato a Deus por tudo o que Ele te permite viver. Mas Salomão continua. Veja lá no versículo 7 quando ele diz não seja sábio aos teus próprios olhos teme ao Senhor teme ao Senhor e aparta-te do mal. Queridos, temer ao Senhor não é ter medo de Deus a ponto de desejar fugir da presença dEle como se isso fosse possível. Temer ao Senhor é ter um profundo respeito, uma profunda reverência pelo Deus que é santo, santo, santo. você sabe como um israelita no passado adorava a Deus? Eu vou precisar de um voluntário, pastor. Escolhe um voluntário para mim para vir aqui. Quer vir, irmão? Eu percebi que você estava querendo vir. ajoelha aqui, irmão. Agora coloca sua testa no chão. Isso. Estica suas duas mãos para frente e vira a palma da mão para cima. Irmãos, era assim que o israelita adorava a Deus. Repare que nessa posição ele não tem condições de se defender de um inimigo. ele está completamente entregue. Que time você torce, irmão? Vai ficar aí mais um pouquinho. Não, pode levantar. Obrigado. Queridos, o que Deus quer de nós não é que nós o adoremos nessa posição. O que Deus quer de nós é um coração que se entrega dessa maneira. completamente rendido em suas mãos. Quer ser uma pessoa mais sábia? Confie em Deus de todo o seu coração. Reconheça-o em todos os seus caminhos. E tema ao Senhor. O pastor Mauro, pastor de uma igreja batista lá no Rio de Janeiro, uma igreja de mais de mil membros, ele descobriu que estava com câncer e a igreja começou a orar pelo pastor. E um determinado domingo ele subiu ao púlpito e disse, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. só tem essa convicção quem confia no Senhor, quem é grato ao Senhor e quem teme ao Senhor. feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é Deus digno da nossa confiança. Porque mesmo sendo nós pecadores, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Senhor, ajuda-nos a termos um coração grato a Ti em todas as circunstâncias. Ajude-nos a temermos ao Senhor, a termos um coração completamente rendido em Tuas mãos e que assim o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém.